Olá pessoal, professor Lucas Barbosa, sejam muito bem-vindos à última aula sobre vírus. Da aula anterior, nós começamos a estudar como ocorre o processo de reprodução dos vírus de animais, mais especificamente dos vírus de DNA. Não foi assim? Estudamos todos os processos, a absorção ou adesão, penetração, desnudamento, biosíntese e liberação. Vimos que alguns autores costumam adicionar como etapa o processo que a gente chama de maturação. Não é assim? Vamos estudar neste vídeo, para concluir e fechar o conteúdo sobre vírus, como é que ocorre o processo de reprodução dos vírus de RNA. Existem três tipos de vírus de RNA. Os vírus de RNA positivo, os vírus de RNA negativo e os retrovírus. Os retrovírus são aqueles vírus de RNA que possuem uma enzima, e essa enzima é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa serve para produzir DNA a partir de uma molécula de RNA. Vamos ver aqui a imagem mais didática possível, para que a gente possa compreender como ocorre esse processo de reprodução nesses três tipos de vírus de RNA. Vamos começar a estudar aqui pelos vírus de RNA positivo. Então, aqui o vírus está fora da célula. Observem que a parte em azul é o material genético, que é o RNA positivo, e esse contorno circular em vermelho é o capsídeo do vírus, certo? Esse vírus vai passar por um processo que a gente chama de adsorção, que é a adesão, que é a ligação na célula animal, e ele vai fazer o processo de penetração e desnudamento, como a gente viu no vídeo anterior, da mesma forma, certo? Com esse processo, ele vai deixar o RNA positivo, que é o material genético, liberado a ele, solto no citoplasma da célula animal, que é o que a gente vê, essa fitazinha azul, certo? Vou marcar ela novamente aqui para vocês, para vocês irem acompanhando o processo pedagógico. Esse RNA positivo, ele vai ser usado para construir RNA negativo, que é essa fitazinha em amarelo. Então, veja, esse RNA positivo está sendo usado como molde para construir RNA negativo, que é essa fitazinha em amarelo. E aí, depois, ocorre o processo reverso. As fitas de RNA negativo, que são essas em amarelo, elas vão ser usadas também para construir, para produzir, o RNA positivo novamente. E aí, vários RNAs positivos vão ser construídos a partir dessas fitas de RNA negativo, dessas fitas moldes de RNA negativo. Então, nós já temos vários RNAs positivos dentro da célula, e esses RNAs positivos, eles vão ser usados agora para construir as proteínas virais, a partir do processo de tradução, certo? Então, as proteínas virais estão aí em vermelho, não é assim? Quando você une RNA positivo com proteínas virais, você vai poder construir o vírus, não é assim? E é exatamente isso que vai acontecer. A construção de novos vírus, todos contendo uma molécula de RNA positivo. Pessoal, eu vou parar o vídeo para fazer uma explicação que vai fundamentar todo o teu entendimento sobre esta aula, certo? Observem o seguinte. O RNA positivo, só e somente ele pode ser usado para produzir as proteínas virais. Jamais você pode produzir proteína viral a partir de RNA negativo. Escrevam e tome nota. Vou repetir. Somente o RNA positivo é que pode ser usado para produzir proteínas virais. Jamais o RNA negativo pode ser usado para produzir proteínas virais. Ponto final. Segunda coisa que é extremamente importante. O RNA negativo, que é essa fitazinha amarela, só é usada para produzir RNA positivo, para servir de fita molde para produzir RNA positivo. Então, a única função do RNA negativo é essa, servir de molde para construir novos RNAs positivos. Depois dessa pausa, que vai fundamentar todo o teu entendimento, vamos aqui ver como ocorre o processo de reprodução dos vírus de RNA negativo. Então, a mesma coisa. O vírus aqui está fora da célula, certo? Observem ele aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele está fora da célula, ocorre o processo de ligação, adesão ou adsorção. Ocorre o processo da penetração e desnudamento. E aí você tem o RNA negativo solto aqui no interior da célula. Esse RNA negativo, ele vai ser usado para produzir fitas de RNA positivo. A mesma coisa que aconteceu no vírus de RNA positivo, só que o processo reverso. Nós temos aqui a síntese de cadeias de RNA positivo a partir de RNA negativo. E aí, podem acontecer duas coisas. Ou você vai usar essas fitas de RNA positivo para construir novas fitas de RNA negativo, certo? Ou você vai usar essas fitas de RNA positivo para construir novas proteínas virais. É isso que acontece. Por um lado, a gente tem a produção de RNA negativo a partir das fitas de RNA positivo. Não é assim? E por outro lado, nós temos a síntese de cadeias de RNA positivo a partir das fitas de RNA negativo. E essas fitas de RNA positivo, elas vão ser usadas, como a gente sabe, para produzir as proteínas virais. Já que a gente tem fitas de RNA negativo e proteínas virais sendo produzidas, a gente consegue formar o vírus naturalmente. Não é assim? Nós conseguimos formar vírus contendo material genético dentro dele, contendo fitas de RNA negativo, como aqui, esse que entrou na célula. Entendido esse processo, vamos ver como ocorre a reprodução dos retrovírus. Bom, nos retrovírus a gente não fala em RNA positivo e em RNA negativo. A gente fala só em RNA, certo? Então, pelo mesmo processo de adsorção, penetração e desnudamento, esse RNA entra na célula, fica ali no citoplasma, e a transcriptase reversa é uma enzima que está ali dentro do vírus também, que entra junto com ele dentro da célula, e que vai ser usada, essa enzima é usada para produzir DNA a partir da fita do RNA do vírus. Certo? Ocorre a degeneração, a degradação desse RNA viral, e posteriormente a síntese de uma cadeia complementar do DNA. É o que a gente vê aqui nesse ponto que eu acabei de colocar. E o que acontece depois? A partir desse DNA nós temos a produção de RNA viral, certo? E a partir desse RNA viral nós temos a produção de proteínas virais. Quando você liga as proteínas do vírus com o RNA viral, você pode agora produzir novos vírus. E é isso que acontece aqui ao final do processo, a produção de novos retrovírus. Gente, dentro de cada retrovírus, você também vai ter a enzima transcriptase reversa. Perfeito? É assim que ocorre a reprodução dos vírus de RNA. Qualquer dúvida, volta o vídeo, leia a imagem, acompanha novamente todo o processo para que você possa entender perfeitamente. Era isso. Um grande abraço e eu espero você para a próxima aula de microbiologia. E aí E aí E aí